Bom galera, aqui é o Igor Mairink, mais uma vez falando com vocês, aqui da página do Facebook Para Gostar de Dublagem e do blog Interocitro. Hoje o assunto é dublagem, mais uma vez nós vamos conversar com um dublador aqui dos mais famosos e dos referenciais na história da versão brasileira. A conversa de hoje é com o ator, diretor e dublador Guilherme Lopes, conhecido por ótimos trabalhos na telinha e nos estúdios, já que como todo bom dublador deve ser, ele é um grande ator também e dá as caras na telinha também entre uma e outra dublagem. Você já deve ter ouvido em 10 entre 10 animes de sucesso ou talvez em filmes dos maiores astros de ação do cinema ou quem sabe num comercial de carro importado. Aliás, se o carro for clássico e estiver em boas condições, você pode até fazer um bom negócio na mais famosa loja de penhores do mundo. Então Guilherme, primeiramente boa noite e eu agradeço por ter aceitado o convite para participar aqui dessa entrevista. Boa noite, é um grande prazer, uma grande honra com você, com esse papo e com os seus ouvintes. Então a primeira pergunta é aquela pergunta de praxe, que você deve ter ouvido milhões de vezes, né? Como é que você começou a sua carreira de ator e como que você entrou na dublagem? Bom, carreira de ator eu não tive nenhum outro jeito, porque meu pai e minha mãe eram de teatro, né? Meu pai, ele disse que ele faz parte da história no início da televisão brasileira, meu pai já era um grande ator, um diretor muito legal, chamada de Miguel Lopes. E eu cresci dentro desse ambiente, dentro da arte, vendo meu pai e minha mãe pelo teatro, fazendo televisão. Eu comecei com oito anos de idade, na verdade, na extinta TV Excelsior, aqui em São Paulo. E como eu era apaixonado pelo trabalho do meu pai, eu cuidava nele, eu ia fazer ver com ele, eu ia no teatro, eu ia no TBC, no teatro da vida de comédia. E numa dessas minhas vidas, junto com o meu pai, na televisão, um produtor chamado Décio, ele falou, nossa, esse menininho, esse aralorzinho de olho azul, esse aralorzinho era aquela carinha de anjo, o anjo, o anjo, o cabetinho, né? Era aquela cara. Aliás, eu pedido, era a cara de anjo na escola, porque tinha a cara de anjo, mas afrontava nessa. E ele falou, nossa, esse menino tem uma carinha tão boa, tal, tem um personagem de uma novela e, portanto, já fazia bastante tempo, escrevendo, que era O Amor, do Blimey, Amor, com um menino aqui, um menino que eu seguia, ele podia fazer esse personagem, tal, não sei o que. Comecei no pai, deixou para fazer a novela. Eu fiz uma pequena novela com sete anos de idade. Eu estava, assim, sendo alfabetizado, meu pai lia o texto para mim e eu decorava, assim, na hora, tal, era muito legal. E aí, só depois que você começa, você se apaixona pela arte, né? A arte é uma coisa muito importante. E aí foi o meu começo, foi muito precoce. Aí eu fiquei muitos anos fazendo muitas coisas, depois eu me afastei. Um ano, dois, eu já comecei, eu tinha que estudar também, na escola, um pai devagar. Aí meu pai faleceu, eu tinha 11, com 14 anos eu já não queria mais saber do teatro. Eu falei, não, cara, eu comecei a trabalhar com outras coisas. Fui voltar com 19 anos, eu fui fazer um teste que meu irmão me levou para em São de Anatomia, uma peça que tinha que no livro, da Augusta, que tinha 400 caras fazendo o livro para fazer o teste lá. Aí eu fiz o teste, ganhei o teste, cara, que ganhei o livro, até hoje eu não acredito que eu ganhei o teste com tanta gente. Aí eu comecei a fazer o teatro e aí não falaria nunca mais. E aí acabou que, lá pelas tantas, quando eu tinha uns 28 anos, eu estava morando na vida, fazendo o globo, fazendo o teatro lá. Aí eu vim para cá para visitar uns amigos que faziam dublagem, que era o João Francisco, o dono da Dublavide, o José París, que eu já estava muito amigo, e eles me levaram ao estúdio, no NSC, me levaram ao Análamo e me apresentaram, fizeram essa loucura. Aí eu fiz um teste e a coisa rolou, começou a rolar, eu comecei a estudar, comecei a aprender, comecei a grudar do estúdio, assistir tudo, o que eu podia assistir. E fui aprendendo, comecei, depois que a gente começa, não falava mais. E eu tinha um padrão local que tinha uma carência muito grande, voz central grave, uma voz forte, masculina forte, central. E aí o mercado fez o resto. O mercado, como eu vi, já estava muito rápido, dizendo não para a escala, porque não tinha mais agenda. E aí foi assim, foi uma espiral, foi um tornado de eventos. Foi muito gostoso, foi muito legal, eu me apaixei um decorante do lugar, acho que hoje estou muito apaixonado pelo lugar. E foi quando isso, mais ou menos? Isso foi em 89, em 89, em 87. E aí, comecei na Alamo, na DKS, na SC, que depois virou Mega-Som, aí comecei a dirigir na Marshmello, na Marshmello, na Maga, que era o Marcelo Gastaldi, a minha irmã, que era o Salve, o Gastaldi, que fazia o Chá. Sim. E aí ele me chamou para dirigir e tal, eu estava muito no meu trabalho, me deixava bom, me chamava um bom ator, um bom diretor. Aí ele me chamou para dirigir, e aí depois me fui dirigindo na Mega-Som também, e aí não parei nunca mais. Aí eu fiquei me dedicando a isso muito, muito tempo. E aí a locução veio junto, eu fiquei 15 anos só fazendo dublagem e locução, eu não deixei de ser ator durante 15 anos. Porque aí, por dia, esse ano, isso consome muito tempo, né? Você vai para casa, dupla, dupla, dividindo o dia inteiro, e aí vai para casa à noite ainda com uma filha do filme para escalar. Então, é todo dia, uma hora, quando você vê, você não consegue fazer mais outra coisa. E nem quer também, né? Porque é uma coisa bacana, uma coisa gostosa de fazer a dublagem. É muito dinâmico, muito gostoso dublar, de dirigir, de escalar, isso tudo. E, quando nascemos o primeiro filho, um ano depois eu decidi voltar mesmo a ser ator, então eu tive que largar a direção, né? Então, eu comecei a dirigir pouquíssimas coisas, só algumas coisas que eu tinha que dirigir, que era um trabalho ou outro, para o mundo, né? Para o filme de arte, o Shakespeare, que era o Noite de Reis, que foi o último filme que eu fiz, que eu fui dirigir para ele de novo. E aí eu parei, porque eu queria muito voltar a ser ator, e aí quando eu fiquei só dublando e sendo ator, que é o momento que eu estou ainda, até hoje. E agora eu estou dando aula, estou com um curso mais delictiva, desde o ano passado, estou descobrindo novos talentos, pelo Brasil afora, tudo, eu ensino, né? É pelo Brasil, e o curso, quando eu sinto que tem potencial, eu dou curso na cidade, e toda essa fase agora, né? Eu estou curtindo muito isso, estou dublando bastante, fazendo muito discovery, e com saudade do Prato Feito, que paramos de fazer o Prato Feito desde o ano passado. Acabou a série? Não sei o que dizer, rapaz, ninguém me fala isso direito. É engraçado, porque ela deu uma pausa, aí começou a passar aquela competição, né, que é aquele game show, que também não foi muito para frente, foram alguns episódios, agora está voltando, estão passando episódios inéditos. E nós estávamos ano passado. É, ano passado, né? Porque, assim, eu não tenho informação se a série ainda... Porque a série, acho que ela é de 2009, né? Começou em 2009 lá fora. Então, eu não sei se está tendo novos episódios, há quantos anos, né? Porque essas séries, assim, são muito longas, né? É, porque motorista de táxi, cara, é muito louco, motorista de táxi. Hoje, comecei a conversar e falei, peraí, isso é duro, né? Isso não é o que é Harrison. É, e é engraçado, porque... É, é interessante, porque é um programa de canal fechado, né? Apesar que hoje em dia a TV paga, a TV fechada abriu muito, né, assim, no mercado, né? Tem muita gente que assiste, então conhece até mais do que TV aberta, né? Porque ainda bem a TV aberta tá tão fraca de programação que você tem que ir pro canal fechado mesmo, que é mais específico, né? Você acaba formando a sua própria programação, né? É, e antes do Smart, hoje você tem acesso, você tem canal da internet? Sim. O pessoal assiste também na internet quando quer, quando quer. É verdade, a televisão, televisão mesmo, quase ninguém assiste, né? Só um pouco mais na Netflix, hoje, outras coisas, assim, o pessoal está seletivo. Hoje você pode escolher o que você quer assistir. É verdade. Se escolhe o seu conteúdo, é muito legal isso também. É um momento bem diferente. É, a própria TV aberta, ela tá se adequando também, né? É que eles fazem esses canais, assim... A Globo tem o seu canal de notícias, tem os seus portais esportivos, né? Eles estão... Eles passam as novelas deles na internet, então fica... O Antio, né? O Globo deles também. Eles fazem canais específicos, né? Fiz uma série chamada Bull. Sim. Fiz uma nossa decoteca, pintoreio, fazia muito das coisas, fazia tudo muito divertido aqui na sala. É um tipo de produção que não tem muito no Brasil, né? Que quando sai, assim, e quando é bem feita também, como é o caso, ela se sobressai, né? Muito. E a garotada teve uma situação enorme nessa série, né? Pena que acabou, brigaram lá com as produções lá em cima e tiraram o livro. É, o problema é esse, né? Não dura, né? Igual uma série americana, fica aí 10 anos no ar aí, a série brasileira, o seriado não consegue se sustentar, né? Eles não têm... É, inclusive eu estou de ludo, porque descobri que ele é a série preferida, Light Me, e eu tinha um bloco que não fez mais. Qual série? Light Me. Ah, sim. É maravilhoso aquilo, nossa, comecei a ver o primeiro e nunca me apareceu. É o último. E é assim, né? A gente tem uma paixão pela arte, pelas coisas, trabalho bem feito. É muito bom a gente ter essa coisa realizada, você fazer uma coisa. Ver no ar e gostar, o público, assistir, curtir também. Isso é muito legal para a gente. É muito importante. O retorno da lulagem lá, do ator, né? Quando, digamos assim, uma pessoa que não está na Rede Globo todo dia, que não está lá super disposto, ele fica carente desse retorno do público. Sim. E ele dá um retorno muito grande. Ele tem os fãs, tem o pessoal que segue mesmo as coisas, que te encontra, fala, diz que gosta, vai no Facebook, vai nas redes sociais. Poxa, é muito legal isso. É muito bom para isso. É, essa proximidade que, de uns anos para cá, tem ficado cada vez mais forte, isso é interessante. Acaba acontecendo isso que você falou, né? O taxista te viu e falou, você é o Rickerson, né? Você associa aquela voz com aquela cara que você vê na televisão. Porque antigamente não tinha isso, né? Você falava assim, ah, aquele ali é a voz do Stallone, é a voz do Schwarzenegger. Mas você nem sabe quem é a pessoa por trás da voz. E quando o mesmo dublador faz várias vezes, você nem fala para o dublador do Stallone. É a voz do Stallone. Exatamente. Foi muito engraçado. Você não faz o Rickerson do Schwarzenegger. Eu dei risada. Quando eu dei risada, ele falou, é você mesmo. Porque é bem marcante, né? Uma característica do Rick é o riso solto. Exatamente, ele é ator. Eu brinco sempre, ele é até de fratura exposta. E aí, só fazendo um adendo, assim, um parênteses. Porque você está interpretando... Porque ele não é um ator, né? Você está falando ou interpretando uma pessoa real. Claro que ali dentro tem um roteiro. Ele sabe para onde ele tem que olhar, o que ele tem que falar. Porque ali ele não está sendo o Rick Harrison da loja, né? Ele é o Rick Harrison estrela de televisão. Exato. Aí, por exemplo, essa risada dele. Porque você vai na linha dele, vai falando, assim... Você tem que dizer... Agora nem tanto, porque você já deve estar acostumado com isso. Mas você tem que... Você tinha que forçar, por exemplo, uma risada. Porque você... Ele está rindo naturalmente. Mas você tem que rir. Você não tem que rir. Nunca. É uma coisa muito interessante. Porque a minha empatia com o Rick foi imediata. A mesma empatia que eu tive com o Paul Sennier. Sim. O American Poplar. Dos carros, né? É, eu fiz o teste e ganhei imediatamente. Porque... Eu gostei muito do tipo do Rick, porque exatamente por ele ser esse cara bem humorado. Ele é um cara que tem de uma cultura, de história, de tudo fantástico. E ele sabe tudo na área. E ele ri muito. Ele é realmente um cara muito bem humorado. Eu tenho um rastro, que é o Guilherme Sampaio, que é um cara maravilhoso. E ele é amigo pessoal. Ele vai toda hora para lá. Ele sai, janta. Ele mostrou um programa dublado por mim, o Rick. O Rick adorou. Ah, que legal. E a gente estava marcando de... Eu vou com ele, pegar. Eu vou com ele daqui a um ano, eu acho. Eu não vou poder esse ano, porque se eu não estou tomado da minha agenda, está meio difícil. Eu vou até um ano e volto, só para fazer uma visita com os amigos e volto. Mas não vou poder ir até Las Vegas. A gente está marcando, inclusive, um jantar com ele. Nossa, legal. Ele tem aquela coisa. Ele é daquele jeito, ele ri mesmo. Ele é muito engraçado. Ele acha graça em tudo. Isso passa no programa. É. Fica natural, né? Eu gostei do cara, assim, foi de graça. Eu parti o olho, vi um trecho ali para fazer o teste. Eu falei, esse cara é muito legal. E aí, foi assim, né? Quando você já vai nessa vibe de curtir a pessoa, é empatia, né? É muito bom. Então, eu não tive que forçar nada. A minha risada, aquela risada, inclusive, é a minha. É diferente. É, aí você adapta, né? É, se você ouvir no original, a dele é diferente. Mas eu chego bem perto. Mas quando ele começa a ir, eu estou rindo já com ele. É legal, assim, eu não assisto no original. Eu comecei a ver dublado e agora não tem como. Eu não consigo desassociar eles às vozes que vocês fizeram neles, né? Então, eu acho... A gente vai falar um pouquinho mais do Trato Feito, um pouco mais para frente. Mas, assim, eu acho legal porque ele... Eu não sei se aí é mérito também da adaptação e da dublagem, mas... Realmente, assim, na original, porque eles brincam muito, né? Uns com os outros, fazem piada, tiram sarro, né? Sim, tem a parte que é roteirizar, né? Para ser um programa de sucesso, tem que roteirizar. É. Não fica com blá blá blá, né? Tem um roteiro, tem um roteirista ali, sim. Mas é um roteirista em cima de pessoas reais. Eles são meio que aquilo mesmo, né? É, ela fica mais natural quando eles estão entre eles, entre as vendas, né? Entre os negócios, que aí é a família mesmo, né? São as brincadeiras, os papos, os papos, os carinhando o outro o tempo inteiro, tirando sarro com o outro. Às vezes, fica até um pouco... parece que é um pouco forçado, né? Por exemplo, o Tiago não pode ser daquele jeito. Ali é um personagem, né? Não tem condição de uma pessoa ser desligada daquele jeito, assim. O próprio, o velho, né? O velho com o Baroli fica muito legal. Eu adoro, eu adoro o trabalho do Baroli. Eu sou fã de Caterina. O Baroli, esse é outra referência, né? Eu acho que é legal. Todos eles estão muito bem. O Igor, o Tuxará. É, o Ramon, né? O Ramon dá um banho também. Eu adoro. É, o Ramon, ele criou um Chun-Li para ele, né? O negócio do Aissin, né? Todos têm uma gíriazinha, né? Um bordão, né? Exatamente. Isso eu acho legal. E o nome da série acabou que... Ah, foi você. É, eu queria saber. Quem que será que... Porque não tem nada a ver, né, com o original. Na primeira vez que eu fui dublar... Aquele é um louco, né? E no primeiro episódio que eu dublei... Estava aquele... Saiu aquele feito, né? Feito, feito, no inglês, né? E batia uma tela. E eu ouvia muito essa coisa do trapo feito quando era criança. Pô, então tá feito, hein? Trapo feito, trapo feito. Aí, não sei por que cargas d'água, eu peguei e enfiei esse carro com o trapo feito. Aí, depois do quarto ou quinto trapo feito... E eles estavam lá no Caracas, eu acho que eles estavam tentando descobrir um nome praquilo. Paul Star não rola nada no Brasil, não quer dizer nada, né? É, porque penhor, né? Nem é uma coisa muito comum aqui, né? A gente conhece como prego, né? Penhor e estrela. Penhor. O que que é penhor? Ah, quando você vai colocar um objeto... Ah, vou pôr no prego, né? Usa aqui o pessoal, usava prego. Aí os caras não sabiam. Aí eu fiz o primeiro episódio e tinha um monte de trapo feito. Toda hora que fechava o negócio, eu enviava o trapo feito. Eu faço até hoje isso. Eu uso muito o trapo feito. E aí, na semana seguinte, quando a gente foi pra dublar, já tava em cima do texto, o trapo feito. Então, eles ouviram lá e falaram, olha, tá aí o nome, o trapo feito. O cara já tá falando toda hora, que nome legal. É, eu acho que fica até mais legal, porque em espanhol é o preço da história, né? É o preço da história. Vai ficar muito grande também, né? É, não rola, não rola, não rola. Até que o feito tem mais a nossa cara, mais a nossa pegada. E até traz uma coisa mais... Restaura, né? Uma expressão, porque, igual você falou, é uma coisa assim... Eles não fazem exatamente um trato. Eles fazem um negócio. É trato também, mas trato é geralmente uma... Um negócio fechado, né? Isso, um negócio fechado, né? Então, é uma coisa assim... É igual quando o Nelson Machado, eles estavam lá fazendo o Chaves e tal, que ele colocou o Gentalha no Kiko, né? O Tchusman, Tchusman. Que Gentalha era uma palavra que já tinha caído em desuso. Ele pegou e ninguém consegue desassociar o Kiko com a palavra Gentalha, né? Exato. E o Rick Zé e o Trato Fech. Exatamente. É aí que é o legal da versão brasileira. Como eu te falei, eu ouvia isso quando eu era criança, cara. Eu, na minha cabeça, uma coisa que eu ouvia, assim, dos velhos, sabe? Era muito legal. Meu pai até brinca, assim, que ele assistia, ele assiste comigo, assim, e fala, eu pensava que era prato feito. Eu falei, não. Eu brinco de vez em quando. Quando o Tadisayanga, eu falo, prato feito. Já rolou, assim, ou até já passou alguma coisa, assim, na gravação, assim, uma palavra, assim, um easter egg, assim? Como assim? Assim, vamos supor que você, sem querer, eu até te propósito, você falasse, assim, um prato feito e ficou, assim, por exemplo. Não, nunca. Nunca não, né? A gente consegue não. Porque tem, às vezes tem alguma expressãozinha, o problema do programa, eles colocam, por exemplo, o letreiro, assim, em espanhol, né? Que vem em espanhol, tudo. Aquela ideia de que o gringo pensa que a gente, por estar na América do Sul, a gente fala espanhol e não português, né? Sim. Aí você está lá falando... Uma coisa que rola sempre, que eu, inclusive, já falei lá no SP, várias vezes, não sei se a gente chega lá no canal em Caracas, porque eles fazem as legendas em Caracas. Ah, o history é americano, mas é, tipo, tem uma... Central para a América Latina é de Caracas. A maioria das vezes, elas são aqui na América Latina. Certo. E eles fazem a legenda lá. E eu, como eu assisto o programa, eu estava assistindo do dia e estava lá quando aparecia o owner, o proprietário, escrevia um proprietário. Sim. Tem muito, tem muito disso. Nossa, mas era assim muito... Eu passei muito mal. Aí liguei a Sandra Mara, ainda que era a coordenadora, lá no SP, liguei para ela e falei, pô, Sandra Mara, está aparecendo o proprietário, pelo amor de Deus. Como é que a gente faz? É um canal de história. Falou que a gente não pode fazer nada aqui. Isso é feito lá em Caracas. É o chefe da gente que faz essa bobagem. Eles mandam de lá, sim. A gente já avisou, já falou, mas é outra língua. Eles acham que está certo. Eles acham que é assim que é em português. Tinha que ser feito aqui também a legenda. Isso que é a verdade. Porque acaba desmerecendo o programa. Não é o programa em si, mas é um detalhe que quem gosta percebe. Tem muita gente ligada à história, gente com cultura, que vê aquilo e fala, ah, trouxei, né? Perdi o interesse. Porque esses programas do History tem muito disso, da informação no pé da página, ou entre uma cena e outra. Eles têm esse complemento. Teria que ser bem apurada, muito certa a informação. Ainda mais que é uma informação de uma outra cultura, por exemplo, uma informação sobre alguma coisa americana, ou europeia. Então, você precisa ter uma tradução bem feita para você ter acesso àquela informação que eles estão passando. Exatamente. Exatamente. Eu fui fazer um especial para a Record, aqui numa produtora de cinema, há dois anos atrás, fazer o caso da Rua das Flores, da São de Queiroz. Quando eu cheguei na produtora, o diretor, o Del Rangel, fez a besteira de falar que eu fazia o Rick Harrison e pedi para eu gravar no celular dele uma brincadeirinha para o filho dele, que é louco, filho de 11 anos, que é louco pelo programa. Cara, eu fiquei duas horas fazendo isso para todos os produtores de arte, para todo o dever, todo o mundo. Aí que eu entendi como assistem, como gostam do programa. É muito legal. Nossa, está ficando só do trato feito. Pois é, e eu tinha separado as perguntas do trato feito lá para frente. Vamos falar de outras coisas. senão a gente não vai ter espaço para falar de outras séries. Mas voltando então lá no começo da sua carreira de dublador, você falou que começou por volta de 87, 88, na Alamo, na PKS, que é um momento próspero da dublagem, sobretudo em São Paulo, porque é aquela fase dos tokusatos japoneses na televisão. Na Mega Som, inclusive. Porque foi mais na Alamo e depois as outras, com a Manchete, com a coisa da Manchete, porque eu coloquei na apresentação aqui que você fez muito anime, mas o anime é anos 90 para cá. Antes disso, teve os tokusatos e tal. Você começou com esse tipo de série? Na Alamo, eu só fazia aquelas séries japonesas. Porque tem um aqui que eu lembro, que eu pesquisei, que eu lembro porque eu gostava, mas eu queria saber se você... O que você fez de tokusatos? O que você lembra? Nossa, eu fazia muito monstro, com a do meu voce, fazia os muzu, não sei o que lá, tudo é muzu, não é monstro? É. Eu fiz muito monstro, eu fiz várias participações, fiz o homem 3, o homem 4, estava começando a dublar nessa época. O pessoal começou também na sua época, o Francisco Bretas, o Camarão, o Camarão já estava mais... O Camarão, o Laranjeira, né? Eles já eram dubladores, já andando, eu estava iniciando mesmo. Sim, e sem contar os veteranos dessa geração, o próprio Baroli, o Libero Miguel, que trouxe essa gente toda. O Libero Miguel é um padrinho querido. Ele fez, eu lembro dele em alguns personagens, mas ele era mais o diretor, né, Adair? É, exatamente. Na série, eu lembro que ele fez o Satan Goose no Jaspion, ele fez o Ladeus no Flashman, e o Dokusai no Jiraiya, foi quando ele morreu, que aí o Baroli assumiu. E tinha um, você deve ter conhecido, que eu gostava muito da voz dele, que era o Marcos Lander. Sim, eu substituí o Marcos Lander numa série, num desenho animado, que era da Globo, inclusive, quando ele faleceu, que eles fizeram teste, eu fiz, e ganhei. Qual que era o desenho? Era um homem de lata, tipo de um robô, de um desenho, era um ursinho, sabe? Era um desenho animado, ele passava na rede Globo. E era um ursinho que tinha um robô, que era o companheiro dele. E o Marcos Lander fazia a voz desse robô. Acho que eu lembro, vagamente, assim. Eu também lembro, vagamente faz o filme. Ele fazia muito bem vilão, né? Ele tinha, ele era franceso, ele tinha uma ascendência francesa, então ele tinha um, um sotaquezinho, assim, um jeito de... Era muito legal, muito legal. Bem legal. Aí você, assim, você lembra qual foi o seu primeiro personagem, assim, dentre essas, assim, essas participações, alguma coisa de mais destaque, assim? Ah, primeiro que eu peguei de mais destaque dessa fase dos animes foi o Guile do Street Fighter. Sim, sim. Muito legal. Adorava aquela série. Foi dali que não vale mais. Aí a coisa pegou. Já logo no segundo episódio, né, do Street Fighter, ele já aparece no finalzinho do primeiro, quando ele chega lá no bar, lá, que o Hyou e o Ken quebraram os caras, tudo, ele dá uma cacetada em cada um. Exato. Isso foi na Master Sound, né? Era Master Sound, direção do Nossu Machado, meu querido amigo. Nossu Machado, porque ele fez toda a série. Você fez o Guile naquela série americana também? Não, acho que não tinha o Guile na série americana. Não, porque tinha essa Street Fighter Victory, né, que era aquela série japonesa, e depois eles fizeram uma versão americana, meio de Aijou, assim, que tinha o Guile, o Ashun Lee, tudo. Era você também, Sim, sim. Era você também, né? Porque o Machado também fez os filmes, mas aí eu acho que o filme, o Van Damme, era o Amajones, né? Exatamente. Pelo menos na redublagem foi o Amajones, porque eles redublaram o Street Fighter para DVD, com algumas vozes iguais, mas outras é diferente, porque o do filme eram as mesmas vozes do desenho. Sérgio Moreno, Tânia Gadage, o Vigiani. E aí eu lembro que nessa redublagem do Street Fighter, até você fez o Zangief, né? Que é aquele russo. Sim, lembrei. Eu lembrei agora, assim, eu tinha feito aquela lista lá que eu passei para você, eu lembrei agora do Zangief, eu vi há pouco tempo esse filme de novo. Aham, eu lembro mais ou menos disso. É. Ele é, assim, um personagem menor no filme, né? Que é um dos capangas lá do Bizon, e depois ele vai lá para o lado do, ele ajuda lá o pessoal do do Gaiola. Mas aí eu vou falando nos Tokusatsu, eu lembro que você fez um Cyber Copies, que foi o único que eu lembro que era o Dr. Einstein, que era um dos vilões. Um japonês louro, cara, muito engraçado. É o que leva uma pedrada na cabeça e cai, assim, isso, e dá uma quebrada, assim, desmonta lá. Muito legal. Era bem legal. A série nem tanto, porque ela era, assim, meio, os efeitos não eram muito bons, assim, era uma série, foi feita em vídeo. Era meio trash. Era meio trash, mas o conceito, eu acho, era na ala, amor, eu não lembro se ainda era na ala. Direção da Denise Simoneto. Sim, Denise Simoneto. Aí acaba que eu, por uma outra pergunta mais para frente, que envolve o nome BKS, Denise Simoneto, e tudo, porque eu estava pesquisando, assim, aí eu vi que você fez parte de uma dublagem que é uma das referências na história da versão brasileira, que é a dublagem do De Volta para o Futuro, né? Sim. Que você fez o 2. Exatamente. Que você faz aquele personagem, né, da Western Union, lá, do ator Joe Flerty, que é aquele que chega no final do filme e entrega a carta para o McFly, falando que o Dr. Brown está no passado. A hora que eu vi, assim, eu falei, caramba, é mesmo, e aquela cena é tão legal. É, eu lembro. Eu assisti o do dia também. É, porque eu falei que essa dublagem é referencial, porque todo mundo quando vai falar de redublagem, alguma coisa, cita a dublagem eu assistia esses filmes todos, eu assistia em televisão, né, porque na época eu nem tinha vídeo de cassete ainda. Assisti em televisão, depois, aí comprei, quando eu tive o DVD, comprei o DVD, redublaram, eu falei, pra quê, né? E aquela dublagem sumiu, né, ela meio que ficou perdida. Depois eu consegui, eu consegui, com o conhecido meu, os 3 filmes com a dublagem original e eu só assisto eles com a dublagem original, é impressionante. Eu não consigo ver com a dublagem nova, que é muito bem feita também, aquela que foi feita no Rio, mas eu começo a ouvir a nova, eu vou lembrando das frases da antiga, as frases estão tão na minha cabeça que eu não consigo desassociar, né? Não, e a voz do, e a voz do Eleu Salvador, e não tem reposição. Não dá pra substituir o Eleu Salvador na minha cabeça. Você vê, até em outros papéis do Christopher Lloyd, que ele fez também. Exato. O Eleu era muito perfeito pra ele, muito perfeito. Isso me deixou saudade também, o Eleu Salvador. Sim, que ele era assim, muito difícil de lidar, Como todo gênio, o cara era um gênio, né? Claro, 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 muito difícil, mas era maravilhoso. O Oste Barro, assim, também, nossa, que Deus do Deus. Tudo que ele fazia, ele falava, boa noite no filme, e o filme virava um outro filme, já dava outro patamar. É, era uma turma de outra época, daquela primeira geração que realmente consolidou a dublagem, moldou tudo que tem hoje, se não for graças a essas pessoas, né? Eu sempre digo que eu tive a grande, grande sorte de ter como mestres esses caras, Borges de Barros, Eleu Salvador, o João Paulo, os Ferdas, o Marcos Lander, os maiores, né? O primórdio da dublagem, o início da dublagem. É, o Ramos, né? É, o Ramos, nossa, maravilhoso, queridíssimo, entendeu? É, outra dublagem, dos Caça-Fantasmas, também da BKS, que também, ainda bem que não fizeram outra, porque essa, é perfeita também, né? As vozes encaixam perfeitamente com aquela... Foi, acho que foi também. Acho que foi. A série e a animação foi do Baroli, eu estava vendo uma entrevista dele outro dia, que conta com o mesmo, mesmo elenco, inclusive ele que deu o nome do Geleia para aquele Fantasminha, né, Verde. É. Ele que criou, ele que criava essas coisas, o Baroli tem essa, entre aspas, mania de batizar os personagens e tal, e acaba criando uma identidade. Criatividade, né? Uhum, ele é muito bom, né, nessa parte. Aí, deixa eu dar uma continuidade aqui. Aí você acabou respondendo uma outra pergunta que eu tinha aqui, que eu coloco se fossem os seus referenciais, né, no dublagem. Você acabou falando alguns nomes que moldaram, né, também a sua... E é legal que você participou com esse pessoal, né? Eu cresci ouvindo, eu ouvindo, ouvindo eles, eles adegraram a minha infância. Quando eu entrei nos estúdios, comecei a ver de verdade, ver aquelas vozes com o corpo junto, o corpo todo daquela voz, e ficava assim babando, ficava viajando, cara. Falei, nossa, é cara, é ele. Olha que voz, aquela voz da série que eu via quando eu era criança. Muito legal. Muito legal. Eu fui fã para depois virar dublador. É, essa é uma característica da sua geração, que eu chamo de segunda geração, ou era de prata, como eu uso no meu livro, que eu estou escrevendo. Eu divido a dublagem, a história em três eras, ouro, prata e bronze, no sentido de tempo mesmo. A era de ouro seria nos anos 50 e 60, a fundação realmente da dublagem, a era de prata 70 e 80, da qual você faz parte, que é aquela geração que ou os profissionais são filhos de dubladores, ou aqueles que foram formados por os da primeira geração, cursos, a própria observação, como o seu caso, que você via, eles atuarem, que eles estavam no auge também. Alguns ainda estão vivos, outros não estão mais, mas eles estavam no auge, você falou, no borde de barros, fazia muito personagem de Tokusatsu, eu lembro, o próprio Hélio Ramos, e os novos que estavam com você também na sua geração, que foram aprendendo com esse pessoal. e essa terceira geração, essa era de bronze, é os que aprendem com você, com a sua geração e com os da primeira também. Aí é que eu te perguntaria, que você trabalha com formação também de novos profissionais, esses de hoje, eles estão melhor preparados do que os da sua geração, por exemplo, tirando o fato que você teve realmente os melhores no seu processo. Hoje em dia, mesmo com avanço tecnológico, com possibilidades maiores, você acha que essa geração de hoje é melhor preparada para se lançar do que a que você participou? Bom, na verdade, a questão da tecnologia, a questão dos tempos modernos faz muita diferença. hoje em dia, você tem o protus, que você puxa para lá, puxa para cá, você ajusta. Então, mesmo quando ele não consegue sincronizar muito, o diretor e o técnico conseguem dar uma ajeitadinha aqui e ali, coisa que eu não gosto, eu sou meio antigo nesse ponto, eu não gosto muito de mexer na minha fala, mas eu gosto de acertar e deixar ela perfeita. Mas aí é uma coisa minha, é um ponto meu, é uma linha de profissional minha. mas é muito diferente, porque a formação do povo é outra, o povo hoje chega com uma outra vontade, com um outro foco, não existia a visibilidade, nem o retorno que hoje já tem o dublador, entendeu? O dublador naquela época ganhava muito mal, eles eram realmente heróis, porque eles lutavam muito para se firmar numa profissão que não remunerava bem, não tinha direito de nada, o cara ia lá fazia um anel e voltava no fim do dia para fazer mais um anel. Então era um absurdo, entendeu? Então, nem sempre era uma coisa legal como é hoje. Hoje, você tem uma produção muito grande, então, você tem uma demanda muito grande de serviço, então, o cara chega hoje e começa a trabalhar e daqui a pouco ele virou quase um astro, né? Sim. Ele não tem mais agenda, porque é muito conteúdo para lá, então, é meio novo esse negócio, ficou muito diferente. a pegada é totalmente outra, meu querido. Então, tem gente que não dupla lá muito bem, mas está no mercado. Tem gente que dupla pra caramba e também está no mercado. Tem outros que nem tanto e não estão, sabe? Esse TPP é muito bom, mas não é aproveitado. Então, é uma coisa muito louca. É um mercado muito grande, os tempos modernos, realmente, tudo está muito diferente. eu não sei nem qual o parâmetro de usar para te explicar, sabe? O tanto que é diferente hoje daquele tempo que eu comecei. Ampliou tanto positiva quanto negativamente, né? Exatamente. Os prós e os contas. A tecnologia melhorou vários pontos, mas, por um lado, a tecnologia desobriga de você realmente ser bom. Tem gente que é meia-boca, mas está se firmando porque, como faz satisfatório, faz rapidinho e faz o mediano, então, tá bom, está fazendo aí um monte de coisa. Tem gente, graças a Deus, que no meio sempre tem os talentosos. Quando um desses aparecem, quebram tudo. Se não cair na desgraça de algum poderoso ficar com raiva dele, ele vai embora, vai em frente. Tem muito disso, né? Desses embates, né? Querido, porque tudo que tem exposição mexe com o ego, né? Sim. E aí, mexeu com o ego, ah, tem um negócio do fulano, se a pessoa está numa situação de poder, corta. Eu não fiz, larguei, vou até falar para você, não sei se você pode publicar, mas vou até falar, eu não estou fazendo o Mr. Satana, essa nova versão, porque está na Sigma e a pessoa que escala agora lá, a mulher do Jorge, ela não gosta do meu trabalho. Como ela me cortou em várias coisas, em vários papéis que eu fazia, eu não faço, eu vou chamar outras pessoas. Aí, uma hora, eu me chateei, falei, não trabalho mais aí na casa, apesar de ser um cara que me ajudou muito, me ensinou muito, uma coisa de locução, uma coisa de, mesmo de dublagem, ele me deu muita força no começo da carreira. Ele foi muito meu amigo. E aí, eu deixei de entrar na casa porque ele passou a escalação, que era a coisa que ele fazia melhor que ninguém, entendeu? Ele era o melhor escalador do Brasil, isso falado pelo Ebert Richard, pai, e pelo Ebert Richard Jr. Para mim, falaram para mim, não falaram para ninguém, não ouvi dizer, eles me falaram. O melhor cara que escala no Brasil, chama Jorge Barcelos. Eu trabalho com ele, eu gosto muito dele, sou discípulo dele também. Mas aí ele passou a escalação para a mulher dele. ninguém é dele, eu sinto muito, não respeito a escalação dela, eu acho muito útil. Quando eu entra nessa coisa de quem eu gosto e de quem não gosto, eu não escalo ninguém porque eu gosto, eu deixo de gostar. Eu escalo porque a pessoa é boa, porque ela é boa para aquele papel, porque aquele ator precisa daquela voz. Aí quando eu entra nessa coisa, sabe? eu vou com a cara, eu vou com a cara, para mim não mora. Não vê o trabalho, o histórico da pessoa. Eu não acho profissional essa atitude, sabe? Não respeita o teu histórico, não respeita nada. Por exemplo, o Douglas já ordenou há anos, profissional, desde o profissional do cara. Entrou uma série enorme lá, ela chamou outro ator para dublar. Aí disse na minha cara que não era para mim. Mas também não deu explicação, simplesmente. Não é para você. Ela disse que não era para mim. Então aí eu já me chateei, não fui mais. Laguei, inclusive, o Walking Dead. Tem até uma pessoa da página aqui que ia perguntar exatamente sobre isso, o Walking Dead. Foi por isso que eu laguei o Walking Dead, porque eu não trabalho mais lá. Porque eu discordo da direção e da escalação dessa pessoa. esse fenômeno eu estava conversando quando eu conversei com o Márcio Seixas, que é referência também. Maravilhoso. Ele estava falando que ele tem muito problema com isso, que é esses feudos familiares que a dublagem cria. Porque quando, por exemplo, é uma família de dubladores, você ainda leva em consideração porque são pessoas do meio mesmo. Por exemplo, os Baroli. Você não tem como falar que as coisas que eles fazem ficam ruins porque eles têm um entrosamento, um coitado. Cavaleiros sem os Baroli não dá mais certo. Eu adoro todos eles. E, na verdade, é um feudo do bem. Sim. Todos do Hamid, todos eles entendem do negócio. Porque, por exemplo, o Gilberto é na parte mais artística, mas aí fica o filho, o Hermes e a mãe dele, a Zódia, eles fazem aquela parte também técnica, a parte empresarial, que eles cuidaram também com os cavaleiros e fizeram um legado, uma coisa que é deles. Deles no bom sentido, porque virou referência de qualidade. Exatamente. Eu não tenho nada contra feudos. Eu sou filho de ator, de ator. Sim. Porque é natural. Quando você põe alguém que não é do ramo, ela nunca fez nada aqui. Ela chegou, ela só está fazendo alguma coisa, dirigindo alguma coisa porque ela casou com ele. Ela veio do Rio Grande do Sul, ela disse que fazia rádio novela lá, nunca vi, nunca ouvi falar. Aliás, eu também nunca ouvi, nunca ouvi rádio lá em Mão Pedrito, lá na terra deles. Entendeu? Aí chega aqui, manda e desmanda, escala e desescala, brinca de ser Deus, aí não dá para mim. Aí, finalmente, eu falei, eu sinto muito, adoro o Jorge, mas eu não vou mais fazer nada aí. Porque aí, eu acho meio ofensivo e eu fico magoado, entendeu? Eu fico muito magoado com essas coisas. Eu tenho muita coisa, essa coisa minha artística me pega muito. Entendeu? É uma pena. E a referência, a gente não discute, gosto não discute. Ela não gosta de mim, está ótimo. Não gosta de mim, também não gosto. É isso que você falou do Jean Reno, eu lembrei da história da Carmen Sheila, quando ela dublava a Talia Sher, no rock, na série rock. Ela fazia a Adrian, ela fez a Adrian no primeiro, no segundo, no terceiro. Aí, quando ela foi fazer o quarto filme, falaram com ela que a voz dela estava velha, envelhecida para a personagem, sendo que ela sempre dublou aquela atriz. É um disparate, você falar um argumento desse. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Muito grande. O que eu senti é quando a pessoa falou para mim que não era para mim o Jean Reno. Pois é. Que eu dublo há 500 mil anos. Pois é. Entendeu? Aliás, que era escalado pelo próprio Jorge. É, se fosse, por exemplo, aparecer um filme do Jean Reno lá, o primeiro filme dele, que ele nem era famoso e tal, ele tinha 20 anos. Ou você dubla ele, vamos supor, você dubla ele já com 50 anos. Tudo bem, às vezes a sua voz não consegue fazer. mas acompanhando a evolução da pessoa, por que não, né? Lógico. Claro. Porque é aquela coisa que tinha antigamente, das vozes originais, que acontecia muito na Herbert, por causa da Globo, que eles tinham. Até no audiobook do... Código da Vinci. Do Código da Vinci, me chamaram para fazer ele. Exatamente pela referência. que eu já fazia. Era a voz referência do cara. O personagem foi escrito pelo Dan Brown, inspirado no Jean Reno, né? Exatamente. O personagem que vive no filme. É, dá uma mais, uma experiência a mais para quem está lendo ou para quem está ouvindo o filme. Você vai saber que se associa com aquela cara, com aquela voz. Então, você cria mais uma experiência para o filme. Que é a voz do profissional, né? Sim. É um filme que eu adoro até hoje. É bem legal aquele filme. né? Naquele porto pequenininho aí. Sim, a criancinha, né? É até uns 13 anos. É, um filme meio controverso, né? Sim, sim. Porque tem toda aquela história, né? Hoje em dia, o filme é anos 90, né? Então, é menos politicamente incorreto do que é hoje, né? Hoje em dia, seria mais absurdo do que qualquer outra coisa. É. O amor de um adulto por uma criança. E tinha aquele personagem do Gary Oldman também, que doido de pedra, né? Terrível. É quem que fez ele no... Você lembra que ele fez? Eu não estou lembrado. Foi ele? É. Eu acho que foi o Elcio Sodré. O Elcio Sodré, né? Se não me engano, foi o Elcio. Muito bem, por sinal. O Elcio é muito bom. É, o Elcio faz uns personagens assim, loucos também. Que ele dá aquelas... Que ele eleva a voz, né? Atar o ponto que ele grita bem, assim, como diz o Elcio. Ele é um dublador que sabe gritar. É, é um dublador que eu sempre encho o sapo dele. Eu falo, cara, você não devia estar fazendo um pouco de teatro, televisão, cinema também. Porque ele é muito bom ator, aquele rapaz. Ele é muito bom. O problema que ele tem, assim, não é problema, é porque ele tem uma voz muito marcante, né? Então, você já olha para a cara dele e você fala, mas esse aqui é o Shiryu. E ele ainda brinca, né? Que ele parece com o Shiryu, né? Que ele é o... Aquele Shiryu foi inspirado nele, assim. Aquela... Essa turma do Cavaleiros é muito boa, assim. Essa turma de vocês, assim. Bom, aí vamos dar continuidade. Aí você está falando dessa coisa de... De dublagem, de versões, assim, clássicos, né? Aí eu te pergunto, o que você pensa sobre as redublagens, assim? Você já teve algum personagem do seu que foi redublado? Não, assim, que você começou, aí parou e outro deu continuidade. Mas, assim, uma coisa fechada que você fez e aí, por uma razão ou outra, redublaram e tal. Nós estamos fazendo isso agora com o Dragon Ball. Nesse momento, é isso que eu estou te falando. Não, mas no Dragon Ball redublaram ou substituíram? Estão redublando toda a saga. Ah, é? É, eu ouvi alguma coisa mesmo. Acho que o... O Ender está, não? O Ender estava. Ele não ia fazer antes. Acabou que convenou o Jorge com o Mujol, ele é muito querido, né? Se o Jorge pedir, a gente acaba fazendo as coisas. Entendeu? Como a minha briga foi direta com a Almanha dele, então, para mim, ele já nem vai pedir mais. Ele está ali também, comprou a briga. Mas, ele pedindo, a gente acaba fazendo. Entendeu? Duas vezes eu deixei de ir lá e aí ele me pediu, conversou comigo, eu fui fazendo. Porque ele é muito querido. Na verdade, a gente se sentia em dívida, porque ele sempre foi um cara muito bacana com todo mundo. O Jorge é muito querido de todos nós. Mas aí, essa fase de reduzir tudo, isso aí é irreversível, você sabe, né? Porque é tecnologia. Sim. O som, quando você põe o som, aquele som daquelas coisas que foram feitas naquele tempo na BKS, você põe numa TV hoje, do HD, vira uma latinha, você está falando, vira uma latinha de massa de tomate ete. Tinha aquela coisinha assim, quando eu vou dar a ideia, é horrível. Não dá e não tem como, vai ter que redublar. É uma pena. Porque aquelas vozes, aquelas maravilhosas vozes, não estão mais aqui. Entendeu? Nós já perdemos a maioria. Como é que a gente vai redublar a feiticeira sem a Helena Samara? Sim. Sem a Helena Andorra. Não tem como. Quem pode colocar a pessoa mais maravilhosa do mundo? A referência vai sempre, como é que você fala, vai redublar três patetas sem o bode de barros? Não dá. Não dá. Mas vai ter que ser feito, porque o som não acompanha. Mas será que não tem como remasterizar a um ponto de deixar assim menos, entre aspas, antigo? Porque tem recurso, né? Fizemos isso no Perdidos no Espaço. Eu não vi como ficou o DVD. Você viu como é que ficou o box? Não, não, não. Eu não vi também. Eu queria muito. Eu acho que eu vou comprar e vou ver. Porque você vê, você pega um cantor ou uma banda aí dos anos 40, anos 50. Aí você lança a caixa com toda a discografia. A discografia foi feita nos anos 50. Aí nos anos 2000 você faz tudo, tira o chiado, você tira o chiado do Alibê ou deixa se quiser para ficar uma coisa nostálgica. Você mexe aqui, mexe ali, mantém as vozes, dá uma qualidade. Como é que não dá para fazer isso? Eu também não entendo isso. Eu acho que deveria se estudar mais a fundo essa questão, sabe? pegar um bom estúdio, pegar um material desse e ver se não dá realmente para fazer. Porque eu... Tem uma necessidade de ficar redublando coisas que não são redubladas e não tem mais reposição daquele evento. Eu conversei com o Marco Antônio há um tempo atrás, faz a voz do Brad Pitt, do George Clooney, aí ele estava me falando daquela série Kung Fu, com o David Carradine. A série foi lançada em DVD e tal, então toda a parte de vídeo ela vem lá de fora dos Estados Unidos, remasterizada e tal. Só que o áudio fica aqui e o áudio que tinha se perdeu porque teve um incêndio no estúdio, alguma coisa. Aí eles tiveram que refazer algumas coisas, acho que três episódios que tinham se perdido. Os outros eles mantiveram o áudio original. A redublagem eles tiveram, quem já tinha morrido eles colocaram, evidentemente, mas quem fez na época eles colocaram, então assim, dá para fazer, né? Você vê, essa é a dublagem do De Volta para o Futuro. Ela realmente, a qualidade sonora ela é muito inferior ao que tem hoje. Ela é bem o som, o som da BKS era um som de estúdio. É aquele solzinho ali na lata de tomate. Exatamente, mas você não tem como tirar aquela parte artística. Então se você der uma mexida na qualidade do som e mesmo, por exemplo, no Blu-ray, você consegue colocar uma faixa de áudio original porque quem vai assistir o filme hoje pela primeira vez, assiste com essa dublagem nova, não vai se importar. Mas quem acompanha os filmes há 30 anos, assim, eu vou botar uma faixa com uma banda com uma faixa com o original. Com o Gianna Jones eles fizeram isso. eles lançaram porque quando saiu no Telecine eles refizeram, redublaram todos os filmes. O Guilherme Briggs fez o Gianna Jones e tal. Aí quando eles lançaram em DVD colocaram com a voz do Briggs e com a voz original do Júlio César. Ai, que maravilha. que não dá pra... Porque eu assisti Indiana Jones e eu associo a voz do Harrison Ford com o Júlio César. É o Robocop. Você vai assistir Robocop 1 e 2 é a voz do Júlio César. Não é outra coisa. Não tem como colocar outra pessoa. Isso é interessante porque eu tava dentro dessa ideia de redublagem e tudo. Eu tava lembrando agora... Lembrando não que é uma coisa recente, do Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas teve três dublagens. Teve aquela original lá dos anos 80, na da Hammerhead. Teve uma da Delarte que foi feita nos anos 2000. E agora refizeram quase que com o mesmo elenco daquela segunda. Porque como a Disney comprou a franquia e tal, eles redublaram porque era necessário dar a Fox. Acho até que era essa questão de agora que é nosso, vamos fazer uma coisa nossa pra lançar com a nossa cara. Só que não fica a mesma coisa. Os próprios dubladores que fizeram repetir os papéis, parece que foi uma coisa meio feita às pressas, ficou esquisito. E acaba que cada vez que você redubla, o anterior vai se perdendo. Porque se você não tem, por exemplo, o DVD antigo ou alguma coisa, e quem vai chegando agora não vai tendo acesso. Aí os que já morreram vai se perdendo. por exemplo, o Guerra das Estrelas no episódio 1, o Darcy Pedrosa fez lá o senador Palpatine. Nessa nova versão já não é o Darcy Pedrosa. Tudo bem, faleceu, colocou outro, tudo bem. Mas aí quem gostava de assistir com o Darcy Pedrosa acaba perdendo e perde um trabalho muito bem feito, porque o cara era mestre também. Exato, maravilhoso. Você vai redublar, por exemplo, o Bruce Willis fez, a gente falando do Rick Harrison, lembrei do Bruce Willis, eu não sei porquê, mas você vai fazer os filmes do Bruce Willis. Vai tirar o Nilton da mata? Eu não consigo. É um absurdo. Eu acabei de assistir um filme com o novo dele, O Resgate. Sim. Cara, eu não consegui ver dublado. Na primeira frase eu já estrenhei, na segunda eu botei original, assisti original. Apesar que tem alguns dubladores que vieram depois que até consegue fazer o Bruce Willis legal. Por exemplo, o... É o que fez o Rick, eu sempre esqueço o nome dele, é o... Fez o Rick de Fênix. Leonardo Camilo. Leonardo Camilo. Eu acho que ficou legal a voz dele. Mas é um Bruce Willis diferente. Mas não é o da mata, né? Exatamente. Que era um Bruce Willis próprio, aquele malandro, assim, sacando. O rato, quando ele apareceu, que era o da mata. Sim. Com marca registrada dele. Que ele fez desde o começo, né? O da mata fez o Bruce Willis da gata e o rato até o Sin City. Era só ele. É como o Mário Jorge fazendo o Travolta ou o Ed Murphy. Tirar o Mário Jorge do Travolta, tirar o Mário Jorge do Ed Murphy. Eu não consigo ver. Pode ser para dar o melhor e para dar o mundo. Eu acho que o Mário é um dos melhores do mundo. Mas pode ser do cara mais do caralho. Eu não vou conseguir. É o registro que fica, né? O registro do auditivo é muito forte. E são dubladores que dão personalidade no trabalho. Então, é difícil você ouvir com outra voz. Muito difícil. porque, por exemplo, nesses casos, né, do da mata, do Mário Jorge, eles fazem e fizeram durante muito tempo. Agora, tem outros, por exemplo, outros dubladores que fizeram, nem tantos, tantos filmes de um determinado ator que ficaram marcados. Por exemplo, você fala de Schwarzenegger, é o Garcia. Garcia. Mas atores fizeram o Schwarzenegger, inclusive você fez, né? Mas você acaba associando o Garcia. Ele nem fez tantos assim. Exatamente. Exatamente. O Tom Cruise do Ricardo Chinetes. E o meu registro auditivo é com o Garcia Júnior. Tem jeito. Porque é tão diferente, né? A voz do Garcia para o Schwarzenegger original, né? Poxa, é outra voz. Ele criou um Schwarzenegger legal, que é melhor ouvido do que o próprio Schwarzenegger, aquela voz dele esquisita. Exatamente. 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 Que aí é o caso, no seu caso, por exemplo, no próprio Rick, né? Você não... Se colocar outro ator fazendo o Rick, até tem alguém que pergunta aqui, vai achar estranho. Que já aconteceu na série, mas não com você. Já aconteceu com o Igor e com o Baroli. E com o Baroli. eu assisti e passei mal. Porque o Baroli, o velho, foi o... foi o... meu Deus, é o veterano também, bom pra caramba, que é o que fez o comissário Gordon no Bach, nos anos 60, que é o... A gente lembra aqui, né? Ele faz muito o Rick também. Assim, fica legal, mas você é estranho, o Ferber. Peraí, mudou a voz do velho? O que aconteceu? É, a mesma coisa é mudar a tua voz. de repente, é um monte estranho. E o do Corey foi num episódio só, foi numas falas só. Eu reti, eu reti umas vezes. Aí acaba sendo redublado, né? Às vezes. É isso. Mas, enfim, continuando aqui. Aí acaba que uma... essa coisa de vozes também, né? De registro, a gente fica com aquelas vozes na cabeça. Aí eu pergunto, assim, que a gente estava falando antes, né? De dublagens, assim, muito boas, e aquelas nem tanto, assim, que é como é o que acontece com as dublagens de Miami, né? Que tem muito na televisão, principalmente na TV fechada, né? O que você pensa desse tipo de dublagem? Pode ser feita lá, ou aqui mesmo, mas que não são de qualidade, ou de qualidade duvidosa, né? Então, na verdade, não pode ser feito lá, isso é contra a lei, né? Na verdade, não poderia, é contra a lei do outro visual. E, na verdade, eu não vi nenhuma até hoje, você acredita? Eu não consegui pegar nenhuma até agora. É, então você não pega Batman e Robin, então, não. Ah, é? Porque o Batman e Robin, aquele... o Marco Antônio estava me contando também, que ele fez o Batman, do George Clooney, na época, estava tendo uma greve, aquela greve de 97, 97, que tem... a história da dublagem tem, acho que, umas duas ou três greves, assim, bem referenciais. A de 97, aquela de 70 e... 70 e poucos também, que também teve mudanças, assim, na própria legislação e tal. Mas aí, nessa época, estava em greve, eles fizeram a dublagem lá em Miami. Inclusive, o cara que faz o Batman é o locutor da Fox, é aquele que fala, hoje, na Fox e tal, aí eu fico com uma coisa meio radiofônica, né, mas... Nem um pouco interpretação, né? Agora que você está falando, eu lembrei, eu tentei assistir um, mas eu não sabia que tinha sido feito em Miami, porque eu sabia que depois, encontro marcado com o Adam Hawkins e o Brad Pitt. O Brad Pitt, exatamente. Na época, ainda era o VHS, eu coloquei o publicador, o filme, quando eu coloquei, era o dublado. Na época, minha mulher, eu era a casa de uma mulher que não sabia inglês. Aí eu pegava tudo dublado para ela poder assistir comigo. Quando eu coloquei na máquina, quando eu ouvi a voz do Anthony Hopkins, a voz de um moleque, eu passei mal, eu tirei, eu peguei, eu rebobinei a fita, botei na caixinha, voltei na locadora, devolvi, reclamei um monte. Peguei esse filme, eu não vi. Eu assisti esse filme anos depois e no original, em inglês, porque eu queria muito ver o filme. É, o Marco me falou isso também, porque eu não sei se ele chegou depois a dublar, o Brad Pitt. Mas, e o pior ainda é que essa dublagem ela continua sendo exibida. Há pouco tempo passou esse filme enquanto marcado, eu não me lembro em que canal que foi. E realmente não é o caso de você estar ouvindo uma voz com uma cara diferente, é você estar ouvindo uma voz totalmente sabe de onde que está vindo. Inadequada. O Anthony Hopkins com uma voz de um cara de 17 anos. É, a falta de noção ali fez a festa. É, eles chamam, assim, você sabe falar português? Exato, vem dublar. Nossa, Deus do céu. Que pena. É para estragar tudo, né? E aí, paralelo. Eu sou contra. Isso é absurdo. E todo mundo com quem eu conversei dessa questão eles falam isso mesmo. A Miriam Fischer ela fala isso mesmo. Se você compra o DVD assim, você tem que devolver para a distribuidora, reclamar. É uma coisa que não acontece muito, né? Infelizmente, o pessoal mais xinga do que busca um direito ou critica, né? Ah, não, aquele dublador é ruim, eu não gosto da voz dele, mas não faz nada a respeito, né? Só xinga com aquilo que ele está falando. Xingar por xingar. É. Aí, paralelo a essa questão dos dubladores ruins, né? Ou dos não dubladores, nesse sentido, porque quem não... Esse povo não é dublador, com certeza. aí eu te pergunto, você já trabalhou com esses não dubladores, mas no sentido de... Que aí é... Aqueles atores que não dublam com frequência ou os famosos, né? Os celebridades, né? Você já trabalhou com gente assim? Como é que foi? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Assim, porque a gente falou de não dubladores no sentido dessas pessoas que não sabem dublar, né? Igual lá em Miami. Tipo a Pete... Não, não, não. Aí que tá. Esses de Miami são pessoas que, como eu falei, falam português e... É o porteiro, é o cara que tá passando. Exatamente. É o entregador de pizza e tal. Mas aqui no Brasil a gente tem não dubladores, aí nesse sentido, das celebridades e dos atores realmente registrados, com talento e tal, mas que às vezes não dublam com frequência. Mas que tem casos que saem muito bem. O Leandro Hassum, né? Sim. O Marcos Mellen e tal. Eles são atores, eles não dublam com frequência, mas quando dublam e bem orientados e bem dirigidos, eles fazem muito bem. É, porque a dublagem, na verdade, é uma especialização da profissão de ator. Exatamente. Tem que ser ator ou ser dublador. Na verdade, isso nem sempre é verdade. É. Entendeu? Mas, tudo bem, aí já é uma outra história. Não, eu nunca trabalhei com nenhum não ator ou nem com nenhuma celebridade. Não eu mesmo, onde eu estou no estúdio, nunca. Eu me lembro de não. É, porque aí eu te perguntei isso por causa do seu trabalho de diretor, né? Porque eu já vi isso em entrevistas que você deu, falando justamente, que você, e a Sérgio já falou comigo aqui agora, que vocês gostam de escalar o seu elenco, né? Porque isso é papel do diretor. Exatamente. Acontece muito, né, do dono do filme querer escalar. É a mesma coisa do presidente do time querer escalar o time ao invés do treinador. Né? Acontece muito disso. Aí o diretor, tendo acesso ao material, vendo o que que é, porque aí ele tem a sensibilidade de falar, aquele ator X, pode ser aquele dublador, já vai indicando, né? Porque aí você já sabe é como você lê um livro já com as vozes daquelas pessoas na sua cabeça. É. Aí você... Eu só, eu só, eu vou te falar a verdade, eu só, vou até voltar a tocar no nome da pessoa. Eu só dirigia sem escalar quando era, eu trabalhava pra SIGMA com o Jorge e o Jorge Marcelo escalava. Como ele tem uma escalação perfeita, impecável, então eu concordava sempre com tudo que ele escalava. Dificilmente eu discordei de alguma escalação do Jorge. Foi o único caso onde eu trabalhei sem escalar o filme. E já vinha escalado porque já vinha escalado pelo melhor escalador. E aí era tudo justo. E o bom escalador é assim, o filme bem escalado, Igor, ele já é 99% feito. Entendeu? Você solta, a coisa anda. É maravilhoso o bom filme bem escalado. E eu aprendi a escalar, inclusive, com o Jorge, então eu dou muito valor pra isso. Por isso que eu sou meio chato com a escalação. E tem muita coisa na minha vida que eu começo a assistir quando eu vejo que eu estou ponendo o ponto original em inglês, legenda, e desisto, às vezes, de algumas dublagens. Mesmo, sou muito sincero nesse ponto, aliás, todo mundo sabe disso. Eu sou muito crítico com relação ao meu trabalho. É, tem alguns... Aham, pode continuar. E, consequentemente, como de todo mundo. Mas isso é importante, a crítica. Antes da crítica externa, é autocrítico. É fundamental. Aham. Você falou da descalação do Jorge Barcelos, só um parêntese, eu sempre associo ele ao Egon que ele fazia no Cássio Fantasmas. E eu lembro também quando eu assistia as fitas de vídeo da Abril Vídeo, ele que fazia lá. Sempre que acabava a fita, quando você ia rebobinar, tinha a mensagenzinha assim, era na voz dele. Eu nunca esqueci aquela... Era ele que fazia. Porque geralmente as coisas da Abril Vídeo eu acho que eram dubladas muito na Sigma, né? Aí sempre eu associo a voz dele com essas... Então a gente vai encerrando aqui a primeira parte da entrevista com o Guilherme Lopes. Prometendo voltar uma segunda parte para falar mais um pouco da carreira dele, alguns trabalhos e sobretudo o trato feito, que é um carro-chefe hoje em dia. E vou responder algumas perguntas que o pessoal da página Para Gostar de Dublagem no Facebook deixou aqui. Então, Guilherme, eu agradeço essa primeira hora que a gente conversou aqui e a gente continua em seguida. Eu que agradeço muito. Está sendo muito prazeroso conversar com você. Você pode ter esse bate-papo e a gente pode levar dias nele. Assim fica bom. É bem o nosso assunto, né? É. Tem muita coisa para falar ainda. Meu querido, é um prazer enorme falar com você. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado.